Todo mundo, ao menos uma vez, já sonhou em ser criança eternamente. Mas, na prática, não é tão fácil assim. Principalmente quando se tem piratas, índios e feras convivendo com você. O mundo da fantasia nunca esteve tão perto. Só que agora o encanto e a magia trarão, além das aventuras, música e dança, ao palco do Teatro Liceu em Bragança. O espetáculo Peter Pan, adaptado pela Walt Disney em 1953, apresentará um universo que ainda inspira muitas crianças e adultos. Todos poderão viajar para a Terra do Nunca nesta sexta-feira. A apresentação, que contará com 30 coreografias, todas inspiradas na trama do filme Peter Pan, é uma realização do estúdio de dança Step by Step, que todos os anos leva a população em canto e brilho, através da dança, e envolve crianças e adultos de várias idades. Mais um ano estamos apresentando o nosso espetáculo de encerramento do fim do ano, que é a nossa combinância do que as crianças aprenderam ao longo do ano todo, que a gente tem como forma de espetáculo todos os anos. Então esse ano vai ser no dia 16 de dezembro aqui no Liceu. A gente vai apresentar um grande espetáculo com o tema Peter Pan, que todos os anos nós escolhemos um tema específico, e esse ano nós escolhemos o Peter Pan por conta de ser um tema que tenha muita magia, muita diversão para as crianças se divertirem e contarem um pouco da história desse garoto que sempre quis ser menino e nunca quis crescer. Baseado na história de um garoto que quando o pequeno fugiu de casa e se juntou à fada Sininho, em uma ilha onde as crianças não crescem, o espetáculo promete muita diversão, magia e emoção. O espetáculo já acontece nesta sexta-feira e os ingressos estão praticamente esgotados. A gente queria muito poder também abrir para o público em geral, só que como a gente fica muito limitado por conta do espaço do Liceu, a gente vai reapresentar o nosso espetáculo no Corolão em janeiro, em comemoração aos seis anos do estúdio, para a gente poder abranger a população e região toda da região do Salgado. Então para a gente é muito gratificante estar com as crianças, participando do nosso espetáculo com os pais, os nossos patrocinadores, todo o elenco envolvido nesse trabalho aí de seis meses que nós estivemos ensaiando e produzindo para poder a gente vir aqui no final do ano e mostrar para todo mundo que vem e vem assistir. E para quem quiser fazer parte do grupo, o Estúdio de Dança abrirá concurso de bolsas no início de 2023. Então para a gente é muito gratificante ver as crianças tendo a culminância no final do ano do espetáculo e a gente abrangendo todas as turmas, todas as nossas turmas do Baby ao Adulto e com igualdade com todo mundo, abrindo para o público, para os pais assistirem, para o público em geral assistir. E é isso, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente também para mostrar o nosso trabalho. Música